A virtualização de processos na Justiça Alagoana vai melhorar a rotina de muitos profissionais. Para conhecer as mudanças que irão ocorrer, representantes de diversos órgãos se reuniram no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça de Alagoas apresentou à Procuradoria do Estado, Ministério Público, OAB e Defensoria Pública o projeto de virtualização de processos do Judiciário Alagoano. A reunião foi comandada pelo juiz Alexandre Lenine, presidente da Comissão de Virtualização do Judiciário. De acordo com Alexandre Lenine, a expectativa inicial é realizar a virtualização de todas as varas da capital alagoana até o final de 2011. Nós já começamos desde dezembro o sistema de plataforma da virtualização. De forma inicial agora, as varas da fazenda da capital, depois as varas da família e as varas criminais. Até o final do ano, quero crer que toda a capital esteja informatizada. Legenda Adriana Zanotto